Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Profetizando Vida. Eu tenho hoje uma pergunta para te fazer no início do nosso estudo, da nossa meditação na Bíblia, a Palavra de Deus. Quantas horas você gasta dormindo diariamente? Alguns dizem que as crianças dormem muito, os jovens dormem bastante, os adultos dormem pouco, mas os idosos dormem muito. Na vida da gente, a gente tem períodos diferentes. Napoleão dizia que os fortes têm que dormir pouco. Segundo os historiadores, Napoleão dormia cerca de só de quatro horas por dia. Mas por que o sono é importante? O sono é importante. Alguns dizem que tempo dormido é tempo perdido. Será que o tempo dormido é tempo perdido? Eu lembro de uma propaganda de colchões, em que o slogan era mais ou menos assim, você vai passar um terço da sua vida sobre ele. Escolha bem o seu colchão. E se você pensar, na realidade é mais ou menos isso, né? Nós passamos o nosso dia, se dividimos os 24 horas do dia em três períodos de oito horas, oito horas trabalhando, oito horas nos deslocando, estudando, comendo, nos divertindo, e oito horas, em média, dormindo. Será que o tempo dormido é um tempo perdido? Na realidade, não é um tempo perdido. O tempo de sono, o tempo de descanso, é um tempo de trabalho de Deus na sua vida, sabia? E muitos têm a dúvida, o que Deus faz enquanto a gente dorme? Deus tem cuidados por nós. Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. E eu gostaria de compartilhar o Salmo, capítulo 4, versículo 8. Se você puder ouvir, se já com a sua Bíblia quiser abrir, vai ser muito bom. Mas eu vou ler aqui. Salmo 4, versículo 8. O salmista diz assim. Em paz me deito, e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse Salmo diz que Deus cuida de mim durante o sono. Esse Salmo diz que Deus, durante o sono, me protege. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque somente Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Confesso a você que é um dos versículos que eu memorizo. Às vezes eu estou apreensivo, às vezes eu estou preocupado, temeroso, e logo que deito, eu recito Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Porque é Ele que me dá proteção, é Ele que me protege. Saiba que Deus te guarda quando você deita na sua cama, no travesseiro, e você confia no Senhor. Deus vai te guardar a noite inteira. Do terror noturno, do medo. Lembro quando eu era criança, eu morria de medo de fantasma, medo de assombração, aquelas coisas. Só depois que eu comecei a estudar a Palavra de Deus e conhecer o Senhor, que eu descobri que eu não tenho que ter medo disso. Porque o Senhor me faz repousar seguro. É Deus que me guarda durante a noite. Lembro quando fui missionário, há muitos anos isso, início da década de 1980, eu e minha esposa morávamos numa casa, o telhado de madeira, e no meio da noite, meus filhos dormindo nos bercinhos, ouço um barulho muito forte no forro, um barulho muito grande, e eu me assustei. Era de madrugada, não tinha energia elétrica, era lampião. Eu não ia levantar aquela hora, né, a não ser que o barulho continuasse. Logo na manhã seguinte, eu fui procurar no forro, ver o que tinha que causar daquele barulho. E eis que eu vi que tinha um couro de cobra, mas um couro imenso de cobra. Quer dizer que a dona daquele couro era também imensa. Eu morava na região amazônica, região de muitas cobras, e eu pensei, meu Deus, essa cobra dormiu aqui no forro de casa, eu com as minhas crianças. Mas foi o Senhor que me guardou. E muitos até me criticam, falam, Cássio, quando você foi missionário, você não tinha armas? É, eu fiquei anos como missionário, eu não tinha arma. Eu tinha faca em casa, aquelas coisas, facão para trabalhar na roça, mas arma de fogo eu não tinha, porque eu confiava que a minha segurança é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Primeiro, cuidar de Deus para comigo quando eu durmo, é porque Deus me guarda. Ele me faz repousar seguro. Mas há um segundo cuidado que Deus tem para comigo durante o sono, durante a noite, que Deus tem para contigo. Olha o que diz o Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Além de Deus me proteger à noite, Deus à noite me conforta. Eu posso dormir chorando e às vezes muitos de nós dormimos chorando. As lágrimas são nossas companheiras ali no travesseiro. Alguma coisa que nos machucou muito, alguma tristeza profunda. Mas Deus promete que o choro dura à noite, mas de manhã a alegria vem. Sabe por que a alegria vem? Porque o próprio texto de Lamentações 3.22 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem depois de uma noite de choro. Mas saiba que agora de manhã, Deus está aqui para te trazer a alegria de volta. Porque durante a noite, Deus pode te confortar. Deus cuida de você não só te protegendo à noite. Deus cuida de você também te confortando à noite. A noite é o tratamento de Deus à nossa vida. Por isso nós temos que procurar deitar, colocar nossa cabeça no travesseiro, chorar. Pode chorar, Deus vai compreender o seu choro. Mas Ele vai te curar. E durante a manhã a alegria virá, porque assim Ele prometeu. Há o terceiro cuidado que Deus tem enquanto a gente dorme. Por isso que é bom dormir. É, porque Deus me protege, me faz dormir seguro. Deus me conforta, porque Ele enxuga as lágrimas dos meus olhos. Mas o Salmo 127.2 traz uma verdade maravilhosa. Diz assim o Salmo 127.2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados. Ele, Deus, o dá enquanto dó. Amém. Olha que verdade tremenda. A gente pode trabalhar, pode se esforçar a fazer muitas coisas e temos que fazer isso. Mas temos que saber que é Deus que traz o sustento. É Ele que é o nosso provedor. Deus nos dá enquanto a gente dorme. Mas vem cá, então não precisa de trabalhar. Não, você tem que trabalhar. Mas saiba que o ganho vem do Senhor. E Deus vai dar coisas para você enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, descansando nele. Assim como Deus te guarda, Deus te conforta, Deus a noite Ele te sustenta. Ah, eu não acredito. Acredite. Quantas e quantos milagres já aconteceram nas madrugadas de sono dos irmãos e das irmãs. Quantas e quantas vezes eu experimentei isso. À noite eu coloquei diante de Deus a minha petição. Durante a noite algo parecia impossível e pela manhã a resposta veio no sentido de sustento. Me lembro de um grande missionário, um grande irmão, George Miller. George Miller era um dos grandes avivalistas. Vivia em Bristol, na Inglaterra. Cuidava de órfãos, de crianças. E George Miller era um homem de fé. E cuidava daquelas crianças sem ter caixa, sem ter poupança. Ele só tinha fé. E George Miller, numa noite, conversou com os seus auxiliares, as mulheres que cuidavam ali da cozinha. E perguntou, o que a gente tem para o café amanhã? Elas falaram, não temos nada. Não temos comida, não temos bebida. E ele orou a noite inteira e agradeceu a Deus, porque ele sabia que Deus é o Deus dos órfãos, Deus das viúvas. É Deus que cuida. Na manhã seguinte, estamos falando de séculos atrás. George Miller ouve alguém batendo no portão do orfanato. Era um carroceiro. O carroceiro que levava pães. E o carroceiro bateu na frente do orfanato e disse o seguinte. Olha, a carroça quebrou. Quebrou e os pães vão estragar. Então, eu decidi dar os pães aqui para esse orfanato. George Miller agradeceu e falou, muito obrigado, Senhor. Logo em seguida, bate de novo na frente. A carroça do leiteiro também tinha quebrado. E além de pão, tinha leite para aquelas crianças. Porque Deus dá para aqueles que são dele, enquanto eles dormem. Porque Deus é o nosso sustento. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso supridor. Eu imagino que muitos que estão me ouvindo agora estão com dificuldades materiais e financeiras. Coloque essas dificuldades diante de Deus. Quando você for dormir, coloque diante de Deus e peça a Deus. Faça um milagre durante essa noite. O Senhor falou que ao seu, o Senhor dá enquanto eles dormem. E eu peço a ti, Senhor. Faça esse milagre enquanto eu durmo. Confie no Senhor, porque enquanto a gente dorme, Ele nos protege. Enquanto a gente dorme, Ele nos conforta. Enquanto a gente dorme, Ele nos supre, Ele nos sustenta. E finalmente, enquanto a gente dorme, diz aqui, Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20 diz assim. Deus além de me proteger, Deus além de me sustentar, de me confortar, Deus também me orienta, Deus me dá sonhos. Ah, mas pastor Cássio, peraí, não. Sonha para antigamente, sonha lá José do Egito, lá Daniel com Nabucodonosor, José, marido de Maria. Mas sonhos hoje em dia? É. Deus dá sonhos hoje em dia também. É claro que Deus dá sonhos aos seus filhos, sonhos esses que não contrariam e contradizem a sua verdade revelada aqui nas Escrituras. Mas que Deus dá sonhos, dá. Olha o que diz o texto do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois daqueles dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos sonharão. O sonho não pode ser a base da nossa teologia, o sonho não pode ser a base da nossa vida cristã, mas o sonho dado por Deus pode servir sim como indicativo de orientação. Nós temos que ser sensíveis ao que Deus fala conosco durante a noite. Durante a noite pode ser um momento de aprendizado do Senhor. Pode ser um momento de extrema intimidade com o Senhor. Noite dormida não é noite perdida. Noite dormida pode ser uma noite de sustento, pode ser uma noite de conforto, pode ser uma noite de refrigério diante do Senhor. Pode ser uma noite também de aprendizado. Deus pode, através de sonhos, revelar coisas maravilhosas para você. Coisas grandes e ocultas que podem se tornar reveladas através de sonhos. Lembre-se, se um sonho vem de Deus, ele nunca contrariará a palavra de Deus revelada. Se o sonho vem de Deus, ele vai contribuir para a grandeza do nome do Senhor. Contribuir para o progresso da igreja e para a santidade. Já ouvi pessoas falando que receberam sonhos de Deus para cometerem pecados. Ah, você recebeu sonho, mas esse sonho não foi de Deus, não. O sonho que vem de Deus é um sonho que aponta para a virtude, para a santidade, para a glória de Deus. Se você tem um sonho durante a noite, que você confronte esse sonho com a palavra de Deus. Peça conselhos, peça orientação a pessoas maduras. Para que possam te ajudar a entender porque Deus te deu aquele sonho. Tome cuidado, porque muitas vezes o sonho é fruto da sua imaginação. Muitas vezes o sonho é fruto de um problema alimentar, que você comeu comida pesada à noite e está passando mal. Mas não podemos negar que Deus ainda dá sonhos. E esses sonhos podem orientar vidas. Que Deus possa te abençoar. Que essa próxima noite seja uma noite diferente para você. Uma noite dormida não é uma noite perdida, não. Uma noite dormida é uma noite de muitos cuidados de Deus para conosco. Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos conforta, Deus nos orienta. Que Ele possa fazer isso contigo nessa noite. E que Ele te abençoe e te guarde. Se precisar de ajuda, você verá na tela telefones que podem auxiliar a sua vida. E dar pessoas que vão poder orar com você e te sugerir caminhos a tomar. Que Deus, o Deus dos sonhos, o Deus da noite e o Deus do dia, possa te abençoar hoje e para sempre. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.